Direto do sul do país, o Na Rota do Galo está aqui em Florianópolis para te colocar no clima do jogo contra o Havaí. Bora massa! Conhecer alguns pontos turísticos da cidade e também o Estádio da Ressacada. A CIDADE NO BRASIL Estamos lá na Ressacada, hein massa? Bora desbloquear mais um estádio com a gente? Vem! Conhecido como Ressacada, o Estádio Aderbal Ramos da Silva, que foi inaugurado em 1983, leva o nome de um advogado, jornalista e banqueiro catarinense, torcedor do Havaí. A torcida do Galo entra no setor F, que fica entre a rua João Salum e a rua Galvão. E essa será a vista dos atleticanos contra o Havaí. Com capacidade para mais de 17 mil torcedores, a Ressacada contará com mais de 1.700 atleticanos neste sábado. Isso porque todos os ingressos para o setor visitante estão esgotados. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Além do estádio, no complexo da ressacada estão o centro de treinamento, memorial do clube, departamento administrativo, entre outros setores do Leão da Ilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.